Música 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 Então, me deu tia a sua atenção? Obrigado. Pessoal, por aqui de agora, vamos dar início a mais um rito desse segundo dia de congresso. E a partir de agora, eu convido o reverendo Fábio Takahashi para fazer o uso da palavra. Eu só solicitamos ouvir com muita atenção e um comunicado especial aqui é que vamos fazer algumas perguntas depois da palestra de uma atividade seguinte e assim eu queria que o pessoal desse uma atenção a mais nessas palavras. Muito obrigado. E o senhor Fábio Takahashi, pelos congresso. Bom dia a todos. Bom dia. Ah, então vamos começar do modo tradicional que eu faço palestra, né? Vamos tentar fazer, ajuntar um pouco os bancos pra cá, tirar o sapato e fazer seis horas. Me deram uma hora e meia pra conversar. Pelo menos uma hora faz seis horas e eu falo três minutos e depois tem as perguntas. Vamos? Pelo menos um pouco. Então faz o local lá, mas o dia financeiro vai ser... Você vai entrar no local, então faz o local. Então. Ai, eu vou entrar noato. Não, 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 não. A hora é que levantar a farmaculada, viu? A hora é que levantar a farmaculada. A hora é que levantar a farmaculada, viu? 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 Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos. Vamos sentar. 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 Quem não tiver sentado certinho, a esposa do senseira deixou uma água bem gelada para tacar na cabeça. Vamos sentar. Pronto, silêncio por favor. Sim? Eu não posso. Não pode? Ah, tá bom. Pede. Pode sentar na cadeira. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Deixa eu preparado ali uma navalha para raspar a cabeça e deixar careca. Hoje para levar como lembrança desse congresso. Tudo bem? Bom, meu nome vocês já me conhecem, né? Eu também ainda me considero o Seinem ainda, porque eu era do Seinem Kai, lá de Lins, né? O primeiro ano que eu participei do congresso de jovens budistas, que eu lembro até hoje, que fizeram fazer seis águas. E a última vez que eu participei do congresso de jovens budistas foi em Lins, que eu dei a palestra. Naquele dia aconteceu um episódio diferente na minha vida, porque entrou ladrão no... Uma opera de Curitiba. Roubaram todas as minhas coisas. Até as cuecas. Até as cuecas do Seinem. Macuba, Saravasa, né? Tomara que não entrem hoje, né? Também percebendo que hoje a gente estava entoando... O Shoshin-Gue, não foi? Mas o Shoshin-Gue a gente tem que entoar sem olhar o vivo. Então hoje a gente vai ficar de seis até decorar o Shoshin-Gue. Pode ser? Por que a gente tem que decorar o Shoshin-Gue? Porque o Shoshin-Gue é a principal oração ou cântico da nossa tradição budista, que vamos que chama a nossa religião. Não sabe o nome da nossa religião? Namu Amidabutsu, Namu Amidabutsu, Namu Amidabutsu. Quando vocês começarem a sentir dor nas pernas, vocês falam bem alto, Namu Amidabutsu. Namu Amidabutsu, Namu Amidabutsu, Namu Amidabutsu. Então, quem falou Namu Amidabutsu pode sentar confortávelmente. Namu Amidabutsu, Namu Amidabutsu, Namu Amidabutsu, Namu Amidabutsu. Nossa religião se chama Jyodoshin-Shu, o verdadeiro ensinamento da terra pura. Hoje, o tema do congresso de jovens budistas coincidia que essa vez faz 48 vezes que é realizado esse congresso. E o Buda Amidabutsu fez 48 votos que representam a nossa ou a minha salvação. Aonde que está representado isso no altar, vocês sabem? Não, tá? Namu Amidabutsu. Atrás do Buda Amida não tem uma coroa de raios lá? Já contaram? Conta, tem 48 raios. Representa os 48 votos do Buda Amida. Buda Amida, ele se transformou em palavra, em verbo para a nossa salvação, Namu Amidabutsu, Namu Amidabutsu. Essa é a palavra de agradecimento, de retribuição e mostrar para nós mesmos que nós seremos salvos e nasceremos aonde? Isso, na terra pura. Isso está escrito em um livro sagrado que o Shingan Shonin escreveu. Vocês sabem o nome? Poxa, esse sem medo. Eu não sei nada, Namu Amidabutsu, Namu Amidabutsu. Pode me dizer também que não foi no Nihongarco e não sabe ler também, quer ver? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Tudo analfabeto? Tudo analfabeto? Tchau. Tchau. E aí? O nome do livro se chama Kyô-gyô-shin-shu, esse é o principal livro da nossa tradição, dividido em várias partes. Kyô-shin-shin se encontra no Gyo, no capítulo Gyo. Eu falo para as pessoas, não sei se vocês já conhecem essa conversa, que para a gente viver e entender o significado de Namuami Dagutsu, basta a gente entender esses quatro ideogramas chineses, né? Imagine que eu... Eu sou igual catada sensei e não sei desenhar muito bem. Os monges do Nishi tem cabelo, Família de cerveja. Eu vou aqui, diga? É verdade, né? Se sensei não tá... Se sensei não tá bebendo, sensei tá fumando, né? Nós neste mundo, todo mundo neste mundo precisa ter um ensinamento, né? Nessa vida, não é verdade? Kyô significa ensinamento. A gente, todo mundo nesse mundo, precisa de um caminho a ser trilhado nessa vida. Esse é o nosso ensinamento, né? Se a gente quer se formar médico, né? Precisa do ensinamento. Se a gente quer se tornar um professor, seja o que for, tudo precisa de um ensinamento, que é o nosso caminho a ser trilhado. Não adianta ter esse caminho a ser trilhado se a gente não o praticar. Kyô também significa iku, ou ir, né? Então, a gente tem que andar neste caminho, não é verdade? Não adianta eu falar pra vocês, olha, esse livro aqui é muito bom, é maravilhoso, né? Mas, é bom pra mim porque eu li. Quem não leu não serve pra nada. Eu tinha um amigo, que mora lá no Mato Grosso, que o Dijan dele era budista, adorava evangélico, né? Falando mal de evangélico, mas ele adorava evangélico, né? Eu falei assim, mas por que o senhor Dijan era budista, adorava evangélico, né? Porque uma vez por ano eles trazem uma Bíblia, né? E Dijan gostava de Bíblia. Pra quem sente importante a Bíblia, é importante, mas pra quem não é, né? É apenas papel, não é verdade? Mas não adianta a gente ter um caminho, trilhar esse caminho, se a gente não tiver um objetivo, né? Hoje nós estamos aqui no Congresso, né? Aqui em Londrina, no Oterá. Para estar aqui no Congresso, precisa ter o Oterá, que esse é o objetivo. Aprender, fazer amizade com as pessoas, compartilhar sentimento, né? Então, para estar aqui, precisa ter o caminho a vir para Londrina, né? Vir para Londrina, seja andando ou caminhando, né? E estar aqui presente nesse objetivo. Mas tudo que a gente faz na nossa vida, precisa de coisa mais importante, que é o Xin, né? Tudo a gente tem que fazer com amor, carinho e dedicação, né? O Xin da nossa religião significa fé, né? Uma coisa muito importante, fé, né? Os meus professores do Japão falavam assim, que fé não é algo que a gente crê em alguma coisa, mas é alguma coisa que crê em nós, que fala por nós, né? A gente colocar aquele Kandi que o Sensei falou hoje de coração, e a gente diz, meu, para esse daqui, vai ficar assim. Alguém falou para nós e a gente colocou no nosso coração, né? Amida-sama fala que quer nos salvar para que a gente seja feliz, né? Ele está falando isso, que vai nos salvar. Só passa a dizer, namoami-dabutsu, namoami-dabutsu. E entender esse sentimento, essa fé, esse coração, é muito importante, né? Uma história que aconteceu uma vez que eu fui visitar um templo lá no Japão, fala muito sobre o sentimento, né? O Sensei também falou assim que tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Na religião. Eu pensei assim, poxa vida, agora que eu vou fazer Ho-ji, né? Oficios, eu nem posso mais usar o Shoshin-ge, né? Porque vai chegar na hora lá do Kudoku Lato, quando vai começar a dar risada, né? Eu já tinha mudado a oração, eu não usava uma outra oração do Sutra Sagrada. Vocês podem me imitar, né? Quando a gente vai rezar e falar Tsu, a gente fala... Fala. Então, eu vou escrever aqui o nome da oração e no Tsu, vocês falam desse jeito, tá? Lê pra mim? O quê? Que coisa feia, né? Eu já tinha parado de rezar esse daqui porque o pessoal escutava coisa besteira. Agora, nem o Shoshin-ge vai mais poder rezar, né? Não sei o que eu vou rezar agora, né? E é engraçado esses negócios de palavras, né? Eu lembro uma vez que Minha Batiã tinha chamado um pedreiro pra reformar a casa dela lá no sítio. E o pedreiro arrumou a casa, tudo lá. E falou assim, olha, a Ditian vai pra cidade fazer conta e terminar de comprar o material que faltava, né? E vai falando o que que precisa. E batim, tacar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí Batiã mistura muito japonês com português e ela falou assim, e fodeu, o senhor não precisa? Não, 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 não senhora. Aí o pedreiro todo envergonhado foi lá onde minha mãe trabalha, né? Meu pai trabalha e falou assim, dona Lígia, pra cima a vergonha só sobe. Ela perguntou se eu não queria foder com ela. Aí meu pai começou a dar risada, não, foder, pincel, não é isso que você tá pensando, né? Aí minha mãe falou, minha mãe foi falar pra Batiã e Batiã não pode falar isso, Batiã. Foder, pincel? Não, mamãe, minha mãe chama Batiã de mamãe. Mamãe, coisa feia. Mas que coisa feia? Batiã quer saber. Batiã sabe, só não posso falar, né? O que vale é o sentimento, não é verdade? Então, voltando àquela história. Tinha lá em Hiroshima, um Oti-san. E esse Dityan, a coisa que ele mais adorava na vida dele era tomar um copo de sake. Era um copo cheio de sake, era a coisa que deixava o dia dele mais feliz, né? Então, a nora dele falava assim, olha Dityan, só pode tomar um copo de sake por dia. Falava bravo mesmo. Não pra, né, fazer dinheiro com o Dityan, mas pensando na saúde dele. Então, o Dityan esquentava lá no micro-ondas, e pra não acabar logo, ele colocava naquele copinho de sake pequenininho, um pouquinho e tomava, um pouquinho e tomava, né? Aí um dia, o neto dele, de 10 anos, falou assim, ô Dityan, é gostoso isso pra ele? E ele falou assim, é gostoso, né? Aí o neto falou assim, mas é gostoso mesmo? Aí o Dityan ficou quieto, né? Porque com certeza o menininho foi lá e tinha dado uma beliscada no sake. E a gente sabe quando a gente é criança, coisa alcoólica, principalmente, a gente não gosta, né? Eu mesmo não gostava, né? Eu gostava, né? Vamos fingir que vocês não bebem, né? Matinê também, né? Fica meio assim, igual a amidação fica pra gente, né? Aí ele perguntou assim, ô Dityan. Aí o Dityan respondeu assim, não, é gostoso, é a coisa que me deixa mais feliz no dia inteiro. Ah, é? E quanto que custa isso daí? Já vamos colocar lá, cinco reais. Nossa, a felicidade do Dityan só custa cinco reais? Tá bom. Passaram assim um tempo, né? Passaram assim um tempo, né? Aí ele tava querendo sair de casa. E a Nora falou assim, ô Dityan, tem um envelope pro senhor. Envelope? Aí tava escrito lá no envelope, para Dityan, né? Aí ele abriu o envelope e dentro tava escrito assim, Dityan, feliz aniversário, né? Do neto, né? E caiu cinco moedas de um real. É pra comprar o sake pro Dityan, né? E Dityan pensou assim, nossa, que felicidade, né? Aí Dityan pegou isso daí e colocou na frente do Butsuda. Esse Dityan, ele só podia tomar um copo de sake por dia. Mas tinha uma vez que ele podia tomar sake o dia inteiro, que era a época do Honko. Vocês sabem o que é Honko? Não sabem? Hanamatsuri sabe. E Honko? Honko é a cerimônia mais importante da nossa igreja, né? Que é a cerimônia de ação de graça de falecimento do fundador. Como chama o fundador? Xin'an. Xin'an. Xionin, né? Então, no Monterá a gente faz e tem lugares que fazem todos os Butsuda em casa. Então, o Bonji vem e reza e depois tem a cunha. Nesse dia, aí a Nora decide decidir que Dityan deixe ele tomar o dia inteiro, né? Depois a reza, lógico, né? Só que lá é assim. Você dá um copinho pra pessoa, enche tom e depois devolve, enche tom, né? Aí acaba de rezar e vai pra esse lugar de beber, né? E esse Dityan, ele espera por esse dia o ano inteiro, porque pra ele o Honko é a coisa mais maravilhosa que tem. Não sei se é por causa da cerimônia ou só porque pode beber todo dia, né? Eu acho que é pra beber todo dia, né? E o Monge começa a beber, conversar, né? Chega uma hora que o Monge já tá bebo e não devolve, né? Aí Dityan pensa assim, esse Monge não vai embora logo, né? Deixa eu tomar todo esse sake, vai acabar tomando. Aí o Monge pergunta, Dityan, aquele envelope que é na frente do Butsu, então, o que que é aquilo? Aí Dityan contou essa história que eu contei. E falou assim que o neto tinha perguntado quanto que custava o sake, que eu falei que era a maior felicidade do mundo, né? Só que eu não consegui usar aquele dinheiro. Por quê? Porque o Dityan sabia que aquele neto só ganhava um real por semana, né? Ele ficou cinco semanas sem comprar bala, sem comprar doce, só pra presentear o Dityan, né? Pra que ele possasse tomar aquele copo disso aqui, né? Então Dityan não teve coragem de usar aquele dinheiro. Muitas vezes a gente também ganha presente, né? E não consegue receber esse sentimento. Dityan sabia que pra ele, né, cinco reais não é nada. Mas pro neto é bastante, né? Às vezes a gente ganha um presente, né? Se a gente gosta, a gente fala assim, ah, obrigado, 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 né? Quando não gosta, fala obrigado e fala assim, ah, podia ter pensado mais um pouco, né? Você acha que eu vou vestir uma camiseta dessa, né? Não é verdade? A gente tem que receber o sentimento. Quando a gente fala Namo Amida Butsu, a gente recebe o sentimento de Amida Sama, né? Amida Sama foi um príncipe que fez os 48 votos para nos salvar, para que a gente seja feliz neste mundo e no outro também. Quando nós falamos Namo Amida Butsu, não é simplesmente da boca para fora, mas é todo esse trabalho que existe atrás disso, né? Por isso, quando a gente fala Namo Amida Butsu, não é simples uma palavra, mas está tudo dentro daquele trabalho do Buda Amida para nossa felicidade. Então, é muito difícil, né? Vamos falar Namo Amida Butsu? Nam Amida Butsu? Nam Amida Butsu? Aí, eu queria perguntar para vocês, né? Qual é a diferença entre Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu e Namo Amida Butsu? Uma hora que está hoje no Shoshige, acabou o Shoshige e acaba... Nam Amida Butsu, né? Aí tem hora que tá Namadá, 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 Namadá. Não há diferença. Oi? Tem diferença? Não. Não, mas... Falar Namu Amida, você na... Quanto que usa Namu Amida, você quando usa Namadá? É? É? Isso. Quando percebe preguição, fala Namadá, Namadá. Agora quando não tem preguição, fala Namu Amida, Namadá, 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 Namadá. Então, não importa, não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa que a gente chama a nossa mãe de mamãe, mãe, mãezinha. É a mesma coisa, não é? Namu Amida, Namadá, Namadá, Namadá. É a mesma coisa, né? Eu acho que isso é importante vocês saberem. Apesar que eu acho que já sabem, impossível você nem não saber umas coisas dessas, né? Uma coisa muito importante que eu falei hoje foi desse sentimento do Buda Amida, né? E o sentimento é uma coisa muito importante que a gente tem que sempre valorizar acima de tudo, né? Uma das histórias que eu sempre gosto e sempre falo, outro dia eu falei Maringá também, foi de uma vez que um menino, ele passou por uma litrinha e ficou hidrado num brinquedo. Não sei se era mediocrino ou alguma coisa assim, né? Só que ele ganhava uma mesada só, né? Só ganhava uma mesada. E faltava lá, vamos colocar lá, cinquenta reais pra comprar esse brinquedo, né? Cinquenta reais pra comprar essa mesa, esse brinquedo. Aí ele pensou, 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 pensou de onde que ele ia tirar esse dinheiro, né? Pra comprar aquele brinquedo, né? O que que ele fez? Ele pegou um papel branco e escreveu assim, ó. Recibo da mãe pro filho, do filho pra mãe. Mamãe fez eu lavar a louça um dia, dez reais. Mamãe fez eu escutar aquele conversa que Batia já me falou umas quinhentas vezes, como se fosse a primeira vez. Acho que nunca aconteceram com você, né? Dez reais. Mamãe fez eu tirar o lixo outro dia, né? Dez reais. moinho. Vai chegar em casa e falar com as quinhentas vezes se eles ensinam isso aí. Aí o que que mais aconteceu? Mamãe fez eu lavar a cozinha, dez reais. A mamãe fez eu lá estudar até tarde Dez reais Total cinquenta reais Ele dobrou o papel Pôs lá no criado mudo da mãe E foi Quando ele acordou A primeira coisa que ele foi fazer Foi no criado mudo da mãe Aí esse recibo tinha sumido E tinha lá uma nota de cinquenta reais Aí ele pensou assim Que bom, que bom Não vou conseguir comprar o brinquedo agora Se eu levar esse dinheiro Para a escola talvez roubem de mim Porque aqui no Brasil Perigoso, como eu falei Roubaram até as cuecas do sensei Então ele pôs dentro da gaveta E passou a chave Ele foi para a escola Com todos os coleguinhas Que tinham ganhado o dinheiro Que ia comprar lá o videogame dele Lá O I Acho que era Aí Por que ele chegou em casa? Ele chegou em casa Para pegar o dinheiro E para comprar esse brinquedo Só que aí em cima Do criado mudo B Ele tinha um papel branco Aí estava escrito lá Recibo da mãe para o filho Mas se vocês podem escrever Um recibo para a mãe A mãe também pode escrever Para vocês Não é verdade? Aí ele pegou aquele papel Já coração batendo O que é que a mãe Está fazendo um recibo Para mim, né? Eu fiz tudo para ela Eu escutei a conversa Da Bachan Eu lavei a louça Para ela Eu varri a casa Eu estudei bastante Aí lá estava escrito assim Quando você era menino Eu cuidei de você Passei uma noite Claro Quanto será que a mãe Cobrou aqui? Dez reais? Hã? Zero Faço comida para você Todos os dias Zero Largo para você Passo para você Zero Cuido de você E foi escrevendo, escrevendo, escrevendo Total zero Toda vez que ele via Ele chorava Porque ele lembrava assim O pouco que eu ajudei A minha mãe Eu quis tirar proveito Mas tudo que minha mãe Fez por mim Foi apenas por amor De coração Não é verdade? Ele não conseguiu Gastar esses 50 reais Quando nós rezamos Na Mo Amida But Amida Sama não pede nada Em troca Ele só quer a nossa felicidade Por isso essa religião É tão maravilhosa Não precisamos mudar Precisamos apenas Escutar o sentimento De amidação Não mudamos Forçadamente Quando nós escutamos Os ensinamentos De todos os senseis Que é passado De geração em geração Faz com que nós Nos tornamos pessoas Melhores É verdade? Na Mo Amida But Mais 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 Que Desse jeito Vocês vão pro inferno Falando Na Mo Amida But A Mo Amida But A Mo Amida But Sensei está ficando Cadu Essa pergunta Que diz que vão fazer Para vocês Deixa eu ver se eu não Esqueci de nada Assim Quando a gente Vem No Oterá No ofício Memorial Dos nossos Antepassados Qual é a coisa Mais importante Que a gente O que a gente De mais importante Vem fazer? Isso mesmo Comer Saco vazio Não faz Por isso que eu achava Que primeiro Tinha que comer Depois tinha que rezar Imagina Escutar um monte De jejum Já confondo Ele falando Aquele monte De coisa Que ninguém Ainda mais Se o Sensei É Toshiyori Quando é velho Assim Começa lá Logo Vocês vão ver A hora Que bate o sino Cabo Não é verdade? Tem Sensei Que ainda É cauteloso Fala só um pouquinho Eu tinha um Sensei Que falava assim Mais uma conversa Só Já tinha passado Uma hora A hora Que todo mundo Já estava dormindo Roncando Babando Já tinha até Esquecido a comida Mais um pouquinho Só Que suai Que era É a mesma coisa Que eu falar Para vocês Fazer 6A Igual a primeira vez Que eu fui estudar Para ser monge Foi lá No Yoshimukyo Que foi o Asad Não sei se era Porque era o primeiro dia O Sensei que sentou ali Na frente Assim Vocês só podem Sentar de qualquer jeito Depois que acabar O Shoshin Hoje nós não rezamos assim Ki Myono 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 ento Myono Generale Usai Aí rezavam assim Ki Myono Yo Myono Yono Ah, se que eu desisti de ser mole aquele dia. A vida toda tem que ser assim, se eu não vou aguentar. Mas a coisa mais importante que a gente vê, além de comer, é lógico. Namu Amiga Putz. Entrar Namu Amiga Putz. Escutar o Namu Amiga Putz. E quando a gente se adentra ao tempo, são coisas importantes que a gente tem que ver e sempre tem. Um vaso de flor e uma vela. Sempre isso, tanto no templo como em casa, isso é muito importante. O Buda Amiga salva a gente. Para salvar a gente, precisa de duas coisas importantes. Ninguém consegue salvar ninguém sem compaixão, sem sabedoria. A sabedoria representada pela vela e a compaixão representada pelas flores. Quando nós logramos tudo isso, nós queimamos o incenso e usamos o níndio. Que é esse terço budista que a gente carrega aqui ou aqui. Quantas contas tem o terço budista? 108, né? São 108 bolinhas, né? Aqui falta um pouquinho, né? Mas... Finge que tem 108, né? São as 108 paixões maléficas que a gente tem no coração, né? Por que a gente usa o terço budista? Cafá da bolinha dessa significa raiva, ira, ganância, né? Simplificando tudo, é o egoísmo. Quando a gente posta as mãos perante o Buda Amiga, a gente coloca nas mãos assim, ó, e fala assim. Amiga, salva, eu tenho todas essas imperfeições, né? Mas perante vós eu estou sendo verdadeiro, porque você disse que vai me salvar como eu sou de verdade, né? Por isso eu não consigo esconder isso de você, né? Porque a gente não faz isso no dia a dia, né? Eu sempre falo nas minhas palestras assim. Ah, você tem uma amiga que faz 50 anos que não vê. Aí se encontra com ela e fala assim, nossa, como você não mudou nada, não é, não tem nada. Aí a gente entra assim e fala assim, nossa, quanta arruga. A plástica caiu, peça no coração. Mas não fala, falou, tá pra fora, né? A gente sempre tenta mostrar para as pessoas o que a gente não é de verdade, né? E na nossa religião a gente sabe que é impossível tirar isso, né? Até os monges mais importantes das outras tradições que treinam, treinam, treinam para tirar isso do coração não conseguem, né? Alguém daqui gosta de churrasco? Gosta? Imagina que vocês ficam 5 anos trancados dentro da doutera só rezando. Amandana, amandana, não vou mais comer carne. Amandana, amandana, tá? Passa 5 anos, sai do alterá e o vizinho está fazendo churrasco, aquele cheiro de picanha vem no nariz assim, vocês não vão ficar com vontade de comer, né? Ou seja, não conseguem tirar isso do coração, né? Por isso que a nossa tradição, nós somos verdadeiros, né? Que nós sabemos que nós não conseguimos tirar isso do nosso coração, mas a gente sempre tem que ficar atento, né? Porque a amidação não vê os nossos defeitos, sempre as nossas qualidades, né? Por isso que a gente sempre tem que mostrar a humildade. E um gesto de mostrar essa humildade é colocar o nendio nas mãos. Quando vai rezar... Nossa, o meu pai tá baixando, né? Eu acho que já vou fazer vocês rezar o xoxinga igual eu rezei na primeira vez de serizado. O que que a gente fala? Amandana. Bom, o mais bonito é cada um falar diferente. Tudo junto, vai. Amandana. Não, ainda presta pra tomar uma voz só. Um fala namandana, o outro fala namandana, o outro fala namandana. Vai, um, dois, três e... Amandana. Aí ficou melhor, né? Então, quando vocês escutarem uma palestra, é do sensei, e vocês gostarem, não batam palma, né? Fala namandana. A palestra for ruim, fala namandana. Verdade, porque o sensei vai ficar contente, isso é importante, né? Tem que ser um namandana, isso é verdadeiro. Eu lembro que uma vez eu tava no Giyoshi, lá na minha primeira escola. Eu falo muito dessa escola, porque é a minha primeira escola. A gente tava lá na aula, lá, de repente, o menino saiu correndo, foi direto pro banheiro e falou... Namandana. Aí o sensei falou assim, esse é o verdadeiro namandana. Eu só não aconselho vocês falarem namandana, olha que tão lá, naquele negócio, né? Porque aí, ah, parceiro, parceiro, vai achar esquisito. Mas em outros momentos, isso é importante, em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Isso representa que a ameaça sempre está presente conosco, em todos os lugares. Bom, falei bastante já. Alguém quer falar alguma coisa? Falaram. Aprenderam, né? Falando, não é? Bom, pra mim é uma honra estar aqui. Deveria ter pedido desculpa pra vocês, porque, na verdade, ontem eu tinha que fazer a palestra pra vocês, né? Só que uma abatinha muito querida faleceu num acidente de carro, aqui no norte do Paraná. E a família pediu muito pra que fizesse o enterro dela, né? Por isso que foi adiado pro dia de hoje, né? Fui lá fazer a última homenagem aqui, sei que eu vou encontrar com ela, né? Mas eu olhei ela no cachorro simpático, assim, Bate, você foi antes de me ensinar a receita do udon, porque ela tinha prometido que me ensinasse. Agora eu vou ficar passando a vontade de comer o udon dela, só vou poder comer depois que eu parti dessa vida, né? Vai ser logo, logo, eu acho, né? É, por isso, não deu pra vir ontem e ficou pra hoje, né? Há muitos anos, já faz 3, 4 anos que não participo do CNN, né? Sensei tá ficando velho já, né? O coração meio velho já, né? Apesar que ainda terem pessoas roubando a cueca do sensei, mas é muito bom, né? Saber que vocês estão recebendo e mantendo essa tradição, a fé do Namor e da Luz, do Diyomodoshinshi, Honganji-ha. É, muito conhecido como Nishihonganji, né? E rezando sempre o Shoshin-ge, todos os dias, né? Vocês estão rezando, né? Estão rezando? Pelo menos a primeira página tem que decorar. Como que é? Sabe que esse Namor, amiga, se algum de vocês um dia virar em bonsã, estudar em base de bonsã, conheci um macete pra vocês também, que eu vou falar, que foi eu que ensinei, hein? Quando eu entrei na escola, tinha um primeiro ano, tinha um teste, um monte de perguntas em japonês, eu não sabia ler japonês, nem sei o que é direito agora, não, né? Um monte de perguntas, um monte de perguntas. A resposta do blogue é Namor e da Luz na Mora. Não pode colocar zero, não é? Pacente, vocês acreditam? É um pacente, né? Então se vocês forem pra escola, não esqueçam de falar. Da Mora e da Pessoa, da Mora e da Pessoa, da Mora e da Pessoa, que lhe dá um jeito pra mim, né? Outro dia, eu encontrei com um mendigo na Mora, não sei da onde ele apelido. Geralmente, ele mandou, assim, né? Cozucar, assim, pra mendigo. Mas não sei da onde ele ia aprender na Mora e da Pessoa. Vou te negar, não é verdade? É uma palavra muito mágica essa, não é? Qual que é a palavra mágica? A palavra da luz. E o que a gente vai entrar todos os dias? A palavra da luz. A palavra da luz. Bom, acho que tá bom, já falei bastante, né? Muito, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra mim, só não pode falar, assim, pra mim, quais são as perguntas que vão perguntar pra gente, eu não posso responder, mas... E quais são as respostas? inas fostas? Namuani noas. Mais alguma pergunta. Por que o Buda fica assim? Na nossa religião, a gente nunca pode pedir nada pra Buda, só agradecer. Porque se vocês pedirem, faz assim. A gente só agradece. Só agradece. Só namorando a Luz. Ah, eu quero aquele menino pra namorar, eu quero aquela menina pra namorar, eu quero ficar com a memôte. Ele fica com a puta. Agora se a gente agradece, agradece e abaixa a cabeça nem o vento. Entendam? Por isso que eu falei pro ex-bispo que já foi embora lá pros Estados Unidos, né? Que ele podia mudar a imagem do Buda-Mita, né? Que a gente fazia assim, né? Porque no Japão é ok, né? Mas aqui no Brasil é isso, né? Não é verdade? Mais alguma pergunta? Tá bom a minha voz? Não. Quer pergunta? Então acho que eu vou terminando por aqui. Assim dá pra vocês descansarem um pouco. Ou vocês querem rezar um pouco de Xuxingue comigo. A gente pode fazer 6A novamente, né? Vamos fazer um pouquinho de 6A. Só pra terminar e rezar na Uamidabutsu. Vamos rezar na Uamidabutsu. Agora todo mundo de uma vez só junta. Dez vezes. Um em alto pra que os vizinhos abatam na porta do Eterá e vêm reclamar pra baixar um pouco o som. Tá bom? Vai. Um, dois, três e... Não. Não, não, não. Mais alto. Só que vocês acham que os vizinhos vão reclamar com essa voz aí. Parece que nem quem tomaram café ou não almoçaram direito. Bom, moça ainda não almoçaram. Vai. Um, dois, três e... Não, 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 não. É? Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, tinha aquela impressão que só falei que tinha aqueles monge velho que começas a de vir a ler essa voz. Jesus, juntei com essa vez também. Pôs ali, vai, vamos lá, né? No, dois, três e... Um, dois, três, um. Não, não, não. Smartones, 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 lastones. Namun da paz, namun da paz, namun da paz, namun da paz. A esta é a moita. Arigado mais uma coisa. Namun da paz, namun da paz, namun da paz, namun da paz, namun da paz. Legenda Adriana Zanotto